Olá pessoal rap para todo mundo de reputação e eu estou aqui adivinha onde ainda na Vila Prudente o que é que tem ali ó é uma igreja São José da Vila Zelina e o que é que tá acontecendo ali no salão da igreja São José de Vila Zelina tá acontecendo o bazar da Janete Isisas ligada comunidade lituana vamos dar uma olhadinha o que tá acontecendo lá dentro vamos lá e você entra comigo e nós vamos ver o que é que tá acontecendo bastante artesanato comida típica e me disseram que tem até lista de espera para participar aqui desse bazar mas eu vou virar para lá e a gente vai mostrar para você tá aí ó a igreja São José da Vila Zelina e aqui o salão vamos entrar vamos dar uma olhadinha tá aqui o Sérgio com o seu artesanato em madeira tá certo aí ó agora agora tudo bem aqui o pessoal trabalha com toalhas né que é costura criativa né que você trabalha com a parte de toalhinhas não é isso tudo decorado bordado né tem tricô também tem poncho aqui esse é um poncho legal e em média quanto um poncho desse 95 legal sucesso viu tá aqui Janete Isisas e o seu trabalho aqui com a comunidade lituana aí ó todas feitas pela janete Isisas e o charme tá aqui que são os ovos lituanos pintados daí mas tem porta-chave tem as menininhas aqui ó tudo isso é artesanato lituano a janete Isisas que a organizadora desse evento idealizadora também é que faz tudo isso aí vamos dar uma olhada aqui ó tá aí a janete tá lá no fundo os expositores estão aqui tá aí tá aí tá aí e o pessoal vai se revisando Janete dá um oi aqui pra turma Janete Isisas é organizadora aqui do evento de artesanato né que acontece aqui no salão da igreja São José da Vila Zelina e parece que já tem uma lista de espera grande né muito a gente quer participar mas não dá pra tem uma limitação de espaço tem gente até de longe tem muitos clientes a nossa procura os trabalhos são diferentes são de uma qualidade superior as artesãs realmente tem um bom gosto incrível incrível e aqui é só artesanato revenda zero não não é tudo é feito mesmo pelo artesão a pessoa comprova que ela faz então vale a pena vir aqui ver o trabalho dá para fazer uma boa negociação inclusive com preços legal e hoje nós estamos homenageando a Vila Zelina que faz aniversário esse mês mas em especial as crianças os professores e professoras que são a base de tudo não é verdade legal e parabéns pelo evento viu então obrigado segue a Janete Isisas no Facebook fala com ela né para participar daqui isso venha prestigiar que vale a pena fora que nós temos almoço comidas completamente diferentes que não se encontra em nenhum restaurante legal sucesso Janete vou mostrar um pouquinho pessoal que o pessoal do amigurumi estilo com arte tá aqui tudo bem aqui o pessoal dos fantoches aí ó tudo isso é fantoche tá vendo e aqui a parte de pijama né aqui a parte dos pijamas aqui a parte de jóias semijóias tá aqui o pessoal também e aqui a parte de toalhas panos de prato aqui tem comida 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 aqui comida também aí também olha tem docinho tem comida o emílio mas que tá aí com as suas massas aqui tem bolo tem torta e tem aqui geléias candola tá aí tudo bem as gelainhas estão aí sempre né geléias e queijo e brigadeiro tá aí né sobremesa gourmet brigadeiro tá certo e hoje tem o que hoje tem pão de mel brigadeiro aqui né aqui tem o que o pão de mel tá aí brownie também se quiser encomendar para festa né pode entrar no 9 4 5 2 10 9 8 4 B é BINES é BINES né sucesso valeu e vamos por aqui vamos por aqui vamos por aqui e aqui ó mais confecção mais confecção mais confecção tudo bem com você e aí ó o artesanato também por aqui por aqui tudo bem meninos olha o botão aqui o artesanato em botão né jóia em botão aqui ó agora tem folhado agora tem folhado a ouro também também malina mali artes não mas o seu nome lija desculpa é lija e marco e lija né mali botões aqui legal e aqui a saboaria né legal e aqui é o capim dourado capim dourado capim dourado menino do capim dourado aí ó e o joias tá aí a kátia meu core 9 5 2 0 2 13 5 3 tudo capim dourado bom já fiz a propaganda se quiser um 9 5 2 0 2 13 5 3 sucesso você tá sempre aqui né não falta uma valeu sucesso aqui mais artesanato aqui os bichinhos feltro né tem artesanato em feltro aí também tá aí legal a minha amiga aqui com a saboaria beijo aqui a selma fazendo aqui o seu tá em alta aí é tudo em caixinha de leite caixinha de leite olha só e e a e a reutilização das cápsulas de café né olha aí certo sucesso valeu tem aqui aqui a parte de mdf né eu trabalho com mdf algumas mandalas aqui né e o cartão tá aqui ó nasca artesanatos tá aí ó legal ah tem tudo aí né legal sucesso viu valeu aqui a parte de confecção também aqui mdf caixinhas de mdf aqui tem lá esposa pra criança pra bebê tem a parte de olha aí as canecas legal legal sucesso sempre então é isso aí mostrei pra vocês um pouco aqui meio do espaço paulista eu tô aqui no salão da igreja São José Saboaria de Maria São José da Vila Zelina tá acontecendo hoje aqui a feira de artesanato dá pra ver dá pra ver tá aí né o pessoal vai se revezando agora a hora do almoço tem que comer lá atrás tá certo e pra você participar tem que falar com a Janete Zizas e a Janete não divulga celular então entra lá no face Janete Zizas e fala com ela que parece que tem lista de espera pra estar aqui mas vale a pena você conferir tá certo vamos encerrando por aqui depois eu te mostro mais beijo reputação pra todo mundo que tá assistindo a gente yeah peace 2 3 3 3 3 5 6 6 7 7 8 8 10